Eu sou profissional. Olha, cara. Só porque eu sou sério e não posso ser espada? Francamente, meu irmão, olha só. Eu não tô aqui pra aturar preconceito não, olha só. Eu tenho um telefone aqui de uma personal mulher. Você liga pra ela. Olha só, tô a fim de aturar marido em cima. Olha só, olha só. Não precisa ficar assim. Eu não quis ofender. Não, mas ofendeu. Ofendeu. Olha só, eu já perdi o trabalho mesmo. É bom que eu chego mais cedo e vou assistir pelo menos o jogo em casa. Jogo? O quê? Ah, não. Vai falar que é nacional também. Nacional? Torcedor do nacional? Moleque, eu sou nacional doente. Ah, meu irmão, não somos dois. Somos dois. Eu faço questão que você assista o jogo lá em casa pra tirar esse mal-entendido aí. Faço questão. Ah, adorei, adorei. Assim a gente bate o papo, compra um refrigerante, pede uma pizza. Não, não, não. Ô, ô. Que pizza? Que pizza? Eu tô falando. Vai ficar torrando a minha paciência. Quero emagrecer. Quero emagrecer. Agora quer pizza? Vai ter pizza, não? Não. E olha só. Pra você, à noite, no jantar, salada. E olha lá. Com uma aguinha só. Só. É, só real. Ó, você tem a minha autorização. Olha só. É de a puta com essa morena aí, tá? Pode achar. Liberado. E aí, Oswaldo? Como é que foi lá na interrogatória? Infelizmente, não vai ser hoje que vocês vão estourar champanhe em comemoração a minha transferência pro presídio. Eu não vou chegar ao cúmulo de estourar uma champanhe, mas eu vou comemorar sim. E muito. Então pode ficar tranquilo porque dessa semana não passa. Realmente, eu não queria que as coisas tivessem chegado a esse ponto. Mas tá aí um destino que era bem previsível. O Oswaldo nunca prestou? Por que cargas d'água agora ele iria se transformar em alguma coisa diferente do que a gente tá vendo hoje? Peraí, peraí. Então quer dizer que pra vocês eu sempre fui predestinado ao fracasso, é isso? Calma, Oswaldo. Era assim, mas se expressou mal, né? Calma nada, João. Vocês estão assistindo a minha vida de camarote. Então eu acho que eu posso contar um pouco como é viver do lado de cá. Pra que essa insegurança toda, hein? Para com isso, liga logo pra ela. Te garanto que vai dar tudo certo. Tá? Vou ligar. Alô? Mãe? Vocês fazem ideia do peso que é ser irmão de vocês? Tem que disputar o amor do papai e da mamãe com vocês? O filho perfeito e a menina sensível? Ai, Oswaldo. Esse papo de novo não, né? Esse papo de novo sim, Juliana. Você acha que era fácil pra mim? Eu chegava amarradão na escola porque passei de ano e ninguém se importava. Ninguém. Por quê? Porque tudo que eu fazia era pequeno, perto dos CDFs da família. Peraí, Oswaldo. Todo pai, toda mãe gosta quando o filho vai bem nos estudos. Não era o seu caso de fazer o quê? Não era. Eu tentei o esporte, mas ninguém aparecia nos campeonatos. Nos campeonatos de judô. E por quê? Porque deve ser muito chato ver o filho apanhado de todo mundo. E eu apanhado. Até dos moleques menores. Ai, você ficou assim porque ninguém foi no seu judô. Não, Juliana. Não. Eu não fiquei assim por causa disso. Eu fiquei assim porque nunca ninguém acreditou em mim. Depois... Depois de tanto tempo vivendo assim, você acaba acreditando nisso. Que você é torto, que você é errado, que você é... que você é diferente. Depois teve ir acima com a notícia. Oswaldo, por favor. Esse assunto morreu. Não vamos falar disso. Eu... eu não gosto de lembrar dessa história. Você não gosta? Eu também não gosto. E sabe por quê? Porque eu era novo. Eu era inseguro. Eu me lembro que eu nunca fiquei com tanto medo em toda a minha vida. Mas o que importa é isso, né? Eu sou um fracassado. Eu sou... Eu sou assim. Não tem mais jeito, né? Não, mãe. Claro. Claro, entendo. É que eu achei que... Tá. Tá atolado aí, né? Depois você me liga. Beijo. Tá vendo? Eu não disse que ela não tava te evitando? É. Tava fazendo compras em Mônaco. Por isso que não me atendeu. Hum... Compras em Mônaco? Que chique, Caio. Ela tá rica, é? Não. Vai ficar. Vai casar com o milionário. Ah, que legal! Quer dizer, é legal, né? Não sei, Marina. Pra ela, acho que é tudo o que ela queria, né? Mas e pra você? Bom? Sei. Depois de tanto casamento, eu não sei se eu fico feliz, se eu fico contente, se eu fico triste. Fico confuso. Ah, me poupe, João. O Osvaldo teve um passado sofrido. Paciência. Todo mundo teve. Nós, inclusive. Não, nós tivemos um passado sofrido, mas com muitas alegrias também. Diferente do Osvaldo, nós tivemos conquistas. Olha aqui, se ele não conquistou nada, o problema é dele. Eu não tenho culpa se esse cara nunca fez nada de bom na vida dele. Mas ele fez. Ele fez uma coisa boa. Uma coisa boa. O cruel é que a gente nunca deixou o Osvaldo saber disso. E vai continuar sendo assim? Não, não vai não, Aracelo. Eu acho que já passou da hora da gente contar a verdade pra todo mundo. Tchau, gente.